Boa noite, vamos às notícias do Paraná. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cumpriu a agenda em Curitiba. Pela manhã, ele lançou o programa Lixão Zero e depois inaugurou a primeira linha de refrigeradores à base de propano. O governo do Paraná criou uma comissão permanente para debater a reposição salarial dos servidores públicos. Chefe de gabinete da Prefeitura de Piracuara foi preso por crime de extorsão. Na região norte, um bebê de dois meses recebeu vacina vencida na cidade de Bela Vista do Paraíso. E no futebol, em noite de homenagem, Curitiba derrota a Ponte Preta na estreia do Campeonato Brasileiro. São notícias que você vê a partir de agora, aqui no Bande Cidade. O ministro do Meio Ambiente veio hoje ao Paraná, em Curitiba, e lançou o programa Lixão Zero. Mas o evento foi transferido do centro da cidade por causa de um protesto. A manifestação foi de representantes de instituições ambientais e algumas associações de catadores. Eles criticaram decisões do atual ministro da pasta, Ricardo Salles. Entre elas, a utilização de material reciclável para a geração de energia, o chamado CDR, que está sendo testada, por exemplo, em uma fábrica de cimentos no Paraná. Fazer combustível derivado de resíduos inservíveis a parte do lixo que os recicladores não aproveitam. Os catadores foram conosco à fábrica da Votorantim, conheceram o processo, viram que o que gera o combustível derivado de resíduos inservíveis é o que não serve para ninguém. Por conta do protesto, o evento organizado na Boca Maldita foi transferido para o Palácio Iguaçu, onde foi assinado o programa nacional Lixão Zero, segunda fase da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental. O objetivo é acabar com os lixões existentes no país e apoiar os municípios em soluções mais adequadas de destinação final dos resíduos sólidos. Hoje, 78 milhões de toneladas de lixo são produzidas no Brasil por ano. E a ideia é poder, junto com esse programa Lixão Zero, mais um programa do governo do estado que nós estamos para lançar nos próximos meses, que é o Paraná Sem Lixão, poder fazer com que as nossas cidades tenham um destino adequado dos resíduos sólidos, mas, acima de tudo, possa também, em cima dessa necessidade, gerar emprego, gerar renda, gerar energia, inclusive, desses aterros sanitários e dessas novas tecnologias de soluções para o resíduo sólido. Eu conheço, infelizmente, essa realidade triste dos lixões no Brasil e vejo quão degradante é a vida daqueles que vivem atrelados àquela realidade. O papel da reciclagem, dos catadores, ele não precisa ser realizado num lixão. Ao contrário, a boa prática recomenda que eles façam esse papel anterior, segregar o material, dar valor a ele, destinado de maneira adequada, portanto, tratar as pessoas de uma maneira digna, reconhecer o caráter humanitário de um programa que visa extinguir um mal tão grande na nossa sociedade, que é esse lixão. E, à tarde, o ministro do Meio Ambiente inaugurou a primeira linha de refrigeradores à base de propano da América do Sul. A visita do ministro do Meio Ambiente foi acompanhada por representantes da ONU, por engenheiros e por empresários que inauguraram em Curitiba a primeira linha de envase de propano na América do Sul. Mais uma medida de combate à emissão de gases, enfim, temas importantes da agenda. Aqui a substituição de uma tecnologia que já foi decidida pelo protocolo de Montreal, que deve ser eliminada paulatinamente, com prazos e já com recursos disponibilizados para isso. E aqui uma planta que é um exemplo, portanto, de como utilizar o recurso para desenvolver a tecnologia, gerar emprego, melhorar, portanto, a qualidade ambiental no planeta. Esse é apenas um passo no marco da evolução sustentável do Brasil, que contribui para que o país atinja a meta do protocolo de Montreal, que é de eliminar a utilização de gases nocivos até 2040. O propano possui um investimento inicial no mercado, é altamente inflamável e, por isso, exige alta capacitação dos profissionais. O desenvolvimento da tecnologia foi uma etapa desse trabalho. O nosso maior esforço, na verdade, agora, começa com a disseminação do conhecimento. Nós precisamos passar para o mercado, para os técnicos de refrigeração de todo o Brasil, o conhecimento que nós adquirimos, principalmente no que diz respeito à segurança. Uma vez você trabalhando com segurança e com procedimento e respeito ao propano, ele tende a ter um sucesso muito grande. Essa nova tecnologia coloca a indústria brasileira em condições de igualdade com o mercado externo e se torna mais competitiva. Uma vantagem competitiva no setor internacional para exportar esse tipo de equipamento para toda a América Latina e também para o resto do mundo, porque essas máquinas ficam certificadas ao mesmo nível que todas as máquinas que são produzidas na Europa. Então, uma oportunidade para o Brasil e pela empresa de ingressar em outros mercados. Em Curitiba, já não é novidade. Essa tecnologia já pode ser vista pelos consumidores desta rede de supermercados. A nova loja, que foi inaugurada no início do mês, já é considerada revolucionária na erradicação dos gases sintéticos que prejudicam a natureza. É um gás natural, é praticamente o mesmo utilizado nos fogões das residências, então é inofensivo ao meio ambiente, não provoca o efeito estufa. Então, hoje é muito gratificante para mim chegar no 100% de sustentabilidade na parte de refrigeração. Ainda em relação ao meio ambiente e aqui, mais propriamente perto de Curitiba, há um pedido de uma deputada do próprio partido do presidente Bolsonaro, que é o PSL, a deputada federal Aline Sloit, e ela solicita o fim de um parque que foi criado e nem foi bem plantado ainda, mas já existe uma reserva que pega uma região que vai de Ponta Grossa até Castro, uma região grande de preservação florestal e há o pedido de fazendeiros. E a deputada fala por eles de extinguir, então, esse parque. Tem outro também andando aqui, que é a escarpa devoniana, outro assunto polêmico, além daquele também que pode acontecer de corte para a abertura de uma estrada chegando até Ponta Grossa. São assuntos de meio ambiente que estão em debate. O mais grave para o Brasil todo hoje, o que realmente está preocupando e não é resolvido, o governo disse que acabaria em 2014, todos os lixões, lixão a céu aberto, isso é uma coisa terrível, envenena água, causa doenças, custa caríssimo para a população. E nós temos pelo menos 3 mil lixões a céu aberto por aí, sem nenhum cuidado, e o governo prometeu que 2014 acabaria, ou não acabou, continua tudo aí sem solução. O governo do Estado criou uma comissão para debater a reposição salarial dos servidores públicos. E esta comissão tem pouco tempo para conseguir colocar o projeto em pauta na Assembleia Legislativa. A data base tem prazo para votação e esse limite é o fim de maio. Os trabalhos já começam a ser feitos hoje para garantir que o projeto seja aprovado. A demanda dos sindicatos é por uma reposição salarial de 17%, que inclui a inflação e compensa os três anos de congelamento dos rendimentos. Depois das manifestações e paralisações desta segunda-feira, servidores públicos se reuniram no Palácio e a decisão foi de criar uma comissão de discussão sobre as demandas dos servidores. Farão parte da comissão cinco representantes do Fórum das Entidades Sindicais, além de membros do Palácio e dois deputados estaduais, um da oposição e outro da base do governo. Na apresentação do governo sobre os 100 dias de gestão, a data base estava descartada do orçamento. Nosso compromisso do governo é manter, mas é trabalhar com mãos de ferro no equilíbrio fiscal. Isso é uma coisa que eu não vou deixar desandar, porque isso desandando compromete todo o futuro do Estado do Palácio. A oposição está satisfeita com a abertura ao diálogo. Veja, ele tinha números distorcidos. Nós levamos números que são oficiais, demonstrando ao governo que tem margem financeira e tem margem fiscal. Não incorreria em nenhum risco se atendesse a demanda dos servidores. Pode atender sem nenhum problema, sem nenhuma ilegalidade. Apesar da abertura para discussão, a liderança do governo na Assembleia Legislativa alerta que o orçamento está justo e que vai ser preciso bastante trabalho para que a reposição seja aprovada. Nosso governo tem um passivo de licenças-prêmios que passa de um bilhão. Todos nós temos um passivo de progressões, promissões e licenças-prêmios. Nós temos que discutir a questão da oratividade e nós temos que contratar profissionais. Como é que faz? Nós temos que discutir a data base no mês de maio, durante o mês de maio, e temos que discutir a LDO durante o mês de julho. Até aqui o governo não havia enfrentado problema algum. Vinha bem. Aí está um primeiro problema real que pode se agravar. Teve manifestação ontem. São 17% de congelamento, 17% de perda. Não significa que eles não tiveram aumento. Não tiveram a correção. 17%. Agora o governo pelo menos acenou que poderia conversar e esse ano alguma coisa pode sair. Se falem algo aí em torno de 5% e depois mais 12% ficam lá para diante, para frente, para serem resolvidos. Mas é pelo menos uma esperança para o trabalhador, servidor público, os professores, que já vem de 3 anos, na verdade eles estão pagando a conta e também não foram eles que criaram estas contas. Mas, principalmente no governo passado, para acertar esse ajuste fiscal, significa gastar menos do que entra, os salários foram então segurados até o limite. Agora está vendo já essa situação que pode acabar causando protestos mais graves daqui para frente. Um bebê de dois meses recebeu vacina vencida na cidade de Bela Vista do Paraíso, na região de Londrina. A mãe descobriu e está processando a prefeitura e a unidade em que o filho recebeu essa dose. O município admitiu que há casos semelhantes que já ocorreram antes. A Daniela entrou com um processo contra a prefeitura de Bela Vista do Paraíso e este posto de saúde. Ela se emociona ao falar sobre o filho Arthur, de apenas dois meses e meio. É uma questão, a gente fala da saúde de uma criança de dois meses. A gente não fala de dinheiro, a gente não fala de nada. É a saúde do filho da gente. O motivo está aqui, fixado na carteira de vacinação. Arthur tomou uma dose vencida, a do rotavírus, que protege contra infecções que afetam estômago e intestino. A vacina faz parte do calendário de imunização no segundo mês de vida. Daniele só descobriu o erro dias depois. Ao procurar o posto, recebeu explicações que causaram revolta. Sobre a vacina, falou que era um erro, que isso nunca tinha acontecido, que foi a primeira vez que aconteceu, porque por conta da vacina da gripe está indo muitas pessoas vacinar e às vezes houve uma falha de prestar atenção na validade e tudo mais. e que às vezes a gente tem um produto de supermercado em casa que vence e a gente consome e que a vacina vencida não ia fazer mal, que era a mesma coisa praticamente. A vacina fora do prazo de validade foi dada na unidade básica de saúde Orlando Rio. Arthur está bem, mas o pediatra explicou que o bebê não está imunizado. Ao fazer uma publicação de alerta na rede social, Daniele descobriu várias outras mães que passaram pela mesma situação, uma delas no ano passado. O secretário de saúde reconheceu o erro e ainda admitiu que esta não foi a primeira vez que doses vencidas foram aplicadas em bebês. Apesar da gravidade da situação, ele não soube dizer quantas crianças foram vítimas desse tipo de falha. Em 2010 nós percebemos, porque a gente olhando os espelhos de vacina agora, ali você tem o adesivo, então a gente percebe que houve um erro desse, o que não justifica o nosso agora. Assim que a gente concluir toda essa busca, a gente vai poder dizer com certeza, com segurança, se houve mais casos ou não. Mas por enquanto a gente não tem esses dados. Cinco profissionais foram advertidas. E em Bela Vista do Paraíso, agora o protocolo de vacinação vai incluir mostrar o prazo de validade. Nós já demos advertência para toda a equipe envolvida, como forma de punição. Então, fizemos a orientação, chamamos todo mundo para a reunião, mudamos o protocolo, que a gente tinha um protocolo até então, que não mostrava a vacina para a família, para a mãe, para o responsável. E a partir de agora nós adotamos que nós vamos mostrar para a pessoa identificar qual a vacina, o vencimento e tudo mais. Um caso importante que deve se repetir essa vigilância em todo o Estado. Imagine quantos casos parecidos acontecem. A criança sai de lá, a mãe pensando que está imunizada e fica sujeita a pegar uma doença por omissão de quem tem que tomar cuidado nesse tipo de procedimento. Foi preso em flagrante na noite de ontem o chefe de gabinete da Prefeitura de Piraquara, aqui na região metropolitana, Flores Valmeyer. A prisão foi pelo GAECO, a partir de uma investigação de um crime de extorsão. O chefe de gabinete estava sendo acompanhado até que foi flagrado recebendo dinheiro do dono de uma construtora. A extorsão foi confirmada pelo empresário. Segundo a Prefeitura de Piraquara, Flores Valdo já foi exonerado do carro. E a Controladoria Geral do Município foi acionada para auditar todos os procedimentos administrativos dos contratos firmados com a empresa investigada. A Prefeitura também informou que todas as providências estão sendo tomadas para que o andamento das obras não sofra prejuízo. E o município informa que se mantém à disposição do Ministério Público e do Poder Judiciário para apurar os fatos que envolvam a administração pública do município. Lembrando que o secretário que agora foi pego aí já foi secretário em quatro outras áreas. Uma pessoa que está lá muito ligada à administração da cidade. Certamente isso aí já vem de mais tempo algo a ser investigado. Mas é uma situação realmente comum, mas difícil para todos os lados. Por quê? O empresário fica com medo do fiscal. O fiscal se aproveita da condição dele, de autoridade, para tirar dinheiro. E aí essa situação em grande parte nunca é revelada. Isso está em todos os escalões do poder no Brasil. É uma péssima tradição, mas existe. Aí teve um caso que acabou sendo desvendado. Depois do intervalo, moradores do bairro Alto, em Curitiba, reclamam do excesso de buracos nas ruas. Agora em Curitiba, a temperatura é de 17 graus. A imagem é da Avenida Manuel Ribas. Nós já mostramos aqui no Bande Cidade as reclamações dos moradores do bairro Alto, em Curitiba, pelas péssimas condições das ruas. A prefeitura disse que resolveria o problema, mas até aqui a situação só piorou. O saibro e as pedras cobriram alguns buracos da rua Adamacage, mas isso não resolveu o problema. Para desviar de verdadeiras crateras, os motoristas continuam circulando na contramão. O material colocado aqui fica acumulado perto do meio fio, o que dificulta até a entrada nas garagens. Ou então, é carregado pela água da chuva. A obra de revitalização da Conrada de Nauwer, ela iniciou em fevereiro do ano passado. Em julho, eles interditaram aquela ponte sobre o rio Tarumã, ali próximo do Batalhão Coronel do Sítio. Em agosto, eu fiz um pedido para a prefeitura. E aí, a resposta que eles deram é que esta obra não estava prevista no orçamento do ano passado, que só seria feita este ano. Quer dizer, não dá para entender a falta de planejamento da prefeitura na execução das suas obras. No começo do mês, nós mostramos as reclamações dos moradores e a prefeitura informou em nota que equipes da Regional Boa Vista fariam uma vistoria nas ruas e providenciariam a recuperação. O trabalho começou, mas está longe de ser suficiente. Ficou pior, eu acho. Teve gente que reclamou que ficou pior, porque aí eu vejo e espalhou as pedras, montou na beira do meio fio. Ficou pior. Arruma aí, dali, quando chove, já começa a fazer buraco. É muito ruim mesmo, é muito ruim. Acho que o prefeito devia olhar essa má qualidade que eles constroem aí. Fazer uma coisa melhor. Lá, com certeza, né? E em nota, a prefeitura de Curitiba informou que a rua tem sido usada como desvio enquanto estão sendo feitas as obras em outra rua principal, que é a Conrad Adenauer, que vão até o final do primeiro semestre. Isso torna difícil manter a via em boas condições, segundo a prefeitura. Essa rua, a da Macage, que é a que está pior, vai ser revitalizada após a conclusão das obras da Conrad Adenauer. Após a Páscoa, o comércio já está todo voltado ao Dia das Mães. Uma pesquisa da FEComércio mostra que 80% dos paranaenses querem presentear as mães. Nunca foi registrado um percentual tão alto. O crescimento em relação ao ano passado é de 9%. Mais gente disposta a comprar e também a gastar mais. O ticket médio deverá ser 21% maior do que em 2018. As pessoas deverão gastar, em média, 125 reais por presente. É, o consumidor se mostrou um pouquinho mais mal aberto aí nessa data. Ano passado a gente não viu tantas pessoas dizendo que gastariam até mais de 200 reais no presente. Esse ano essa faixa de valores aumentou também. Mais pessoas disseram que vão gastar até mais de 200 reais com o presente da mãe. Para quem acabou de comprar ovos de Páscoa, o orçamento ainda está apertado. Mas Dia das Mães não pode passar em branco. É que para o comércio não tem jeito. De data especial em data especial é que ele se movimenta. E segundo a última pesquisa, existem alguns critérios para que os consumidores tenham mais vontade de comprar. É a questão do atendimento, né? O atendimento do vendedor, se ele cativar o cliente ali, dificilmente ele vai perder aquela venda. Outro ponto que o consumidor falou é a questão do desconto à vista. Então, se ele tem uma flexibilidade maior de pagamento e consegue um desconto para comprar à vista, ele prefere comprar naquela loja. E agora vamos ver a previsão do tempo para amanhã. O destaque do dia hoje foi a grande variação de temperatura, que é bem comum mesmo agora no outono. De manhã cedo o dia começou com a sensação de frio e durante a tarde a presença do sol deixou as temperaturas mais agradáveis. Mas para amanhã temos sim algumas mudanças no tempo aqui no Paraná. A quarta-feira aí de feriado até começa com tempo estável na maior parte do estado, mas o deslocamento de uma frente fria traz bastante instabilidade ao longo do dia para cá. As primeiras pancadas de chuva devem chegar já no início da tarde lá no noroeste do estado, mas no decorrer do dia elas se espalham também para todas as outras regiões. São esperadas chuvas mais intensas, com volumes significativos e que podem sim vir acompanhadas de descargas elétricas. Para a gente ter uma noção, aqui para a capital é esperado um volume aí de 35 milímetros, é um volume muito significativo. As temperaturas mais uma vez começam baixas em Curitiba, mínima de 14 graus, e chegam até os 24 ao longo do dia. No litoral do estado, máxima de 26, Ponta Grossa, máxima de 24 e Pato Branco, máxima de 23 graus. E depois do intervalo, você vai ver os gols da vitória do Curitiba pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora na capital, a temperatura é de 17 graus, a imagem é da Avenida Marechal Floriano Peixoto. E agora o futebol. No encerramento da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Curitiba derrotou a Ponte Preta no estádio Couto Pereira. O destaque da partida foi o atacante Rodrigão, que marcou os dois gols da vitória do Curitiba. O primeiro foi em cobrança de pênalti e o segundo ele tocou na saída do goleiro. Na comemoração, ele homenageou de seu Krieger, ídolo do Curitiba, que morreu na semana passada. Caminhoneiros paranaenses estão voltando para a sala de aula. Eles estão aprendendo a trabalhar com os novos caminhões, onde o conhecimento da tecnologia é fundamental. Esse câmbio inteligente, ele se comunica com você. Então, conforme você acelera, a intensidade com que você acelera, o computador de bordo, todos os sensores do caminhão vão se adaptar a isso. As explicações sobre o câmbio são apenas algumas que revelam o que a tecnologia embarcada nos novos caminhões pode fazer. O atual sistema é capaz, por exemplo, de se adaptar à forma de dirigir do caminhoneiro. O câmbio inteligente, ele não é apenas um câmbio sequencial. Ele é um câmbio que se adapta à condução e à necessidade do motorista. Se o motorista precisa de uma maior produtividade, o caminhão vai oferecer esse recurso automaticamente. E assim que ele mudar isso, falar assim, olha, agora eu já consegui atingir meu objetivo e agora meu objetivo é a economia. Ele vai se tornar mais econômico, ele vai esticar menos a marcha, vai trabalhar com um giro mais baixo e vai oferecer essa economia sem perder tanto a produtividade. Ele acaba se tornando mais eficiente do que o motorista, se o motorista se comunicar adequadamente com ele. Há pelo menos 10 anos, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná realiza treinamento para os caminhoneiros. GD1 é um deles desde 1997 e garante, as dicas dos instrutores são fundamentais para um bom desempenho na estrada. O treinamento é o essencial para que nós possamos oferecer um bom trabalho. A tecnologia hoje nos dá a facilidade de poder trabalhar com mais segurança, com mais conforto em si. Se eu tenho um consumo menor, eu termino por também ajudar a colaborar para a natureza, para a segurança. Então o objetivo dessa tecnologia é para isso, maior produtividade com menos consumo de recursos naturais. Quando chega para a aula prática, o caminhoneiro já teve acesso à teoria, muitas vezes à distância. O que ainda falta é a conscientização de alguns empresários, que veem o treinamento como um gasto a mais, quando na prática isso significa investimento. É um investimento porque a hora que você tem essa pessoa treinada, ele tira o melhor do veículo e tirando esse melhor ele pode ter uma redução dos custos, segurança maior na estrada, probabilidade de acidente menor, de se envolver em acidentes, essas coisas todas. Então a gente faz um trabalho de conscientização deles, além de ensinar, ele usar a tecnologia que tem no caminhão, ele ter um comportamento diferenciado nas estradas. E o presidente do sindicato, que representa as transportadoras, tem uma outra questão importante, que eles pretendem colocar em Brasília e solicitar, que é a renovação da frota. Para você ter uma ideia, hoje é de 20 anos, os caminhões que você vê aí na estrada, em média, são caminhões já vencidos, sucateados, e não há dinheiro no mercado para facilitar a renovação, ou seja, a transportadora ou o próprio caminhoneiro autônomo não consegue. E esse é o pedido que haja agora no governo, nesse novo governo, essa facilidade para a renovação da frota. Uma questão de segurança que interessa não só o caminhoneiro, mas só todo mundo que está na estrada. Vem aí o Jornal da Band, uma boa noite para você.